Numa tarde quente eu fui-me embora de Brasília no submarino No lago do Paranuar, quero ser estrela Lá no Rio de Janeiro, namorando uma Adalena na beira do mar, qualquer dia, mãe Você vai ter uma surpresa vendo na TV Meu peito quase arrebentar, quero ser estrela Lá no Rio de Janeiro, namorando uma Aí, suas coisas depois fica tossindo e passando mal Prestou o que eu falei, garoto? Eu sou tão incrível, cara Estou bem, cara? Andei mal Eu achei muito Eu tinha dito pra você não fazer aquele teatrinho Não tinha, viado Para Eu não vou chorar, mãe Vai sim Para mim Você nunca mais vai me fazer chorar Se a vida fosse um perigo Como se eu peço em vagabundo Eu não vou chorar Eu não vou chorar, mãe Eu não vou chorar, mãe Vai! Vai sim Eu não vou chorar, mãe Eu não vou chorar, mãe Para mim Para, mãe Para, mãe Para, mãe Para, mãe Para, mãe Eu não vou chorar, mãe Primeiro porque eu tenho Sempre tive Muito interesse pela época em que essa história se passa O início da década de 70 Final dos anos hippies O auge da ditadura militar no Brasil Segundo Porque eu conheço Na vida real Alguns dos personagens dessa história Eu conheço muito Terceiro porque eu vou poder interpretar Eu vou poder fazer o papel de uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida Essa história começa quando ela tinha uns 15, 16 anos Lá em Brasília Brasília é uma prisão ao ar livre Clarice no espectro Brasília é linda, encrenca É uma bosta, Marina É linda, encrenca Marina Uma cidade toda setorizada Se você quer uma aspirina Vá ao setor das farmácias Se você quer um clube Vá ao setor dos clubes Uma bosta Eu concordo que Brasília é a cidade que mais gera solidão no mundo É reta, mística Futurista, tecnocrata Mas quem é daqui não se acostuma em outro lugar, cara Bosta vicia Você é foda, encrenca Como diria povo, vale rir Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador, né, Marina? Mas uma cidade sem história Sem mar, sem montanha Sem esquina Com político e sem cultura Uma bosta Sem cultura nada A gente faz chato o tempo todo É, mas se a gente quiser viver de teatro A gente vai ter que ir pro Rio ou pra São Paulo Outras duas bostas O Rio é que nem uma mulher linda Que cheirou muito e ficou velha e decadente São Paulo é quase Nova York Mas sem Central Park e o de Allen Outra bosta Brasília faz a gente se juntar Quando a gente consegue se conhecer Se Brasília fosse boa, Scania Maia morava nela Esse é o encrenca É claro que encrenca é só apelida Só faltava ser nome Esse é o Camila Chique e fanático por Paris Chique Bizon cantar no tom É chique O bebo e Xangon É chique Lavião rosa e bomba do Monamu Chique O alá e batapá é chique O alá e batapá é chique O alá e batapá é chique Jopi, Caetano e Gil, Gujú Monamu Já tem, meu batapá O nome do cara é Luiz Antônio Figueira Mas todo mundo chamava ele de Cabelo Cabelo era lindo Sofisticado Homossexual Cabelo estudava francês o dia inteiro Eu acho uma sacanagem como os homens mais interessantes nunca gostam da nossa espécie Cabelo nasceu no Guará Era o único de nós que não morava no plano piloto Guará é uma cidade satélite que fica a uns 30, 40 minutos de Brasília Ele era um cara super esforçado Pobre E muito culto Às vezes ele vinha a pé pro ensaio porque ele não tinha grana pro ônibus Olha aqui Você pode falar da França o que você quiser, mas eu sou louca pelo Brasil Marina, eu também sou louco pelo Brasil Não, senhor, você acha a França chique e eu acho o Brasil chique Olha só, eu não sei se o Brasil é chique Mas é chique falar que o Brasil é chique, né? Olha aí, mano Agora me diz Um país que tem um estado que se chama Piauí Piauí tem cinco letras, quatro são vogais P-I-A-U-I Não dá pra confiar Olha só Um país que mistura Edith Piaf com Jean-Paul Sartre é o orgulho do ser humano na Terra Um país que mistura Xangô com Cristo Um país que mistura preto com branco tá automaticamente salvo Eu acho a França maravilhosa porque tem a mente de Jean-Paul Sartre E o Brasil, Marina O Brasil é maravilhoso porque tem a bunda da mulher brasileira O Brasil tá cheio de mulata e o nosso governo é fascista pra caralho Esse é o Brooke Rico, boa gente e namorado da cachorrinha Ela era de nós sete a mais feliz, a mais animada, a mais chapada A cachorrinha queria ser hippie, mas com muito conforto Havia um gosto bom E o bem te vi Contava as novidades A cachorrinha achava qualquer programinha um programão Porra, Léo! Cadê? Aqui! Porra, Léo! Lúcio Costa e Niemeyer resolveram o problema da pobreza no plano piloto Varrendo todos os pobres pra cidades satélites Vai dar licença aí Marina A culpa não é deles Eu não sei de quem é a culpa Eu sei que é uma merda varrer a sujeira pro canto Fica o plano piloto aqui com a gente Os burguesinhos, levanta aí Agora os pobres, os fugidos, estão lá nas cidades satélites O pessoal do Guará sabe como é que a gente vive Eles vêm quando eles estão limpando a nossa casa Eles vêm pela televisão Marina, meu voto é seu, Marina Ai que bom, Brooke, que eu tô foda hoje, cara, eu tô foda A gente aqui não tem a menor ideia de como é que vive o pessoal do Guará Cabelo sim Cabelo tem elegância de não ficar comentando a merda de vida que tá em torno dele Ainda tem paciência de ouvir os dramalhões dos burguesinhos aqui E nego ainda diz que Brasília tem saúde social Marina, é como diria meu amigo Paul Valery A elegância é a arte de não se fazer notar Aliado ao cuidado sutil de deixar se distinguir Olha a elegância O cara não fala nada Fala, Léo Ué, como é que você sabia que era eu? Me ligando assim no meio da madrugada só podia ser você, né, Léo? Não sei se teve uma ideia, tá querendo conversar, não é? Exatamente, Marina A gente vai fazer corte de cinema na peça, Marina A gente vai cortar de uma cena pra outra no próprio palco, você tá entendendo? Tá bom, não falo mais nada Então daqui a 15 minutos no Beirute, um beijo, tchau Conta, você disse que tava com uma ideia maravilhosa É, esquece isso, tá? Porra, não ri, Marina Você me arrancou da cama, cara 2h30 da manhã Desculpa O texto da cena final de Jesus Cristo Rei do Cangaço Na hora que o Sabino, que é capanga do Lampião e portanto apóstolo de Jesus Apóstolo de quem? Essa peça é uma analogia entre Cristo e Lampião Fazer uma trilha sonora ao vivo com viola nordestina e guitarra elétrica Entendi Viola nordestina e guitarra elétrica Continua não entendendo Viola nordestina Marina Léo Eu entendi a frase, eu não entendi o conceito Marina, o tropicalismo, Marina Acabou com isso Marina, presta atenção Pega 3 destaques da Portela, Frank Sinatra, Música, Dinho, Samba e Rock'n'Roll Isso é o Brasil, Marina O Brasil é a mistura, entendeu? A gente vai usar isso Ecologia e Antropofagia de Oswald de Andrade Você come uma coisa e vomita outra, Marina Tupi or not tupi, ah, that's The question Sei todas Na hora que ele morre Quem? O Sabino, Marina Que é capanga do Lampião Capanga não, rapá, cangacelo O nosso ódio de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nunca perdoaremos a quem nos tem ofendido Agora e na hora de nossa vingança Amém Eu gosto muito da analogia entre Jesus e Lampião Mas eu acho que você tá muito agressivo, Léo Não sou eu que tô agressivo, Marina É o Lampião Eu entendi, Léo Como você foi na prova, meu amor Mais ou menos Você nunca vai mais ou menos É, acho que eu fui bem Dez? Acho que sim Como acha? Bia, você não fica chateada se eu te falar uma coisa? Claro que não Porque às vezes eu acho sua mãe meio estranha Eu acho que o amor que ela tem por você é meio estranho É... Eu já chamei o amor da minha mãe por mim de vários nomes Linha, vem pra casa, filhinha Obsessão Sai da rua, Linha Maldade Sai da rua, Linha Perversão Vem pra casa, filhinha Sadismo Sai da rua Excesso de zelo Mas eu acho que o nome certo Acho que o nome certo mesmo É amor Ok, o exercício agora é o seguinte Improviso de texto Marina, vai pra mesa de luz Terra de cego Quem tem um olho é rei O tema é o seguinte Imagina quem tem os dois É muito quadro, uma parede Observações rasas sobre a ditadura É pouca água pra muita sede Eu quero improviso de Corpo da Baiana Muita cabeça pra um só chapéu Muita cachaça pra pouco leite Muito deleite pra pouca dor É muito feio pra ser enfeite Três segundos pra todo mundo pensar Perfeito pra ser amor A ditadura é uma senhora Que tem certeza absoluta A ditadura acha que protege Quem na verdade ela tortura Ditadura não tem a ver com sexo Tem a ver com estupro Os seres selvagens não são ditadores São selvagens Os seres pacíficos não são ditadores São felizes A não ser quando encontram a ditadura A ditadura usa joias A ditadura usa roupas que pra ela são uniformes A ditadura usa coque Quando chove Ao invés de sair de guarda-chuva A ditadura não sai A ditadura teme ser abandonada Por quem ela protege E por quem ela tortura Que na maioria das vezes é a mesma pessoa A ditadura tem medo da alegria A ditadura não é rainha A realeza serve ao povo A ditadura domina o povo A ditadura não vai à praia Porque lá as pessoas se vestem O despe é igual A ditadura pode parecer correta Em momentos de perigo Mas é um perigo se achar isso São sete bichos Sete gregas do jogo Sete provas de fogo Para a lógica de cada um São sete bichos que eu não vejo saber Na mesma bola na roleta E apostando no número um Avares que vem pra bem Faz um brinde ao encrenca que já está calibrado Eu não bebi, pô, que bosta Encrenca, você tá alto, encrenca Não, é a humanidade que está quatro doses de whisky abaixo Então o brinde é a humanidade Não, eu não vou brindar a humanidade não, Léo A humanidade foi um descuido do Criador A humanidade é uma bosta Oi, gente Oi, boa noite Tia, mas que prazer ter a senhora aqui com a gente Prazer é meu, Brook Mas eu não posso me demorar Ah, que isso, fica um pouquinho com a gente Toma uma cerveja Pra mim seria um prazer E eu só vou embora porque eu não quero incomodar Quero deixar vocês à vontade Que horas eu te pego, Bia? Que isso, eu tô de carro, pode deixar que eu levo a Bia Imagina Eu tenho o maior prazer em vir buscar a Bia Que horas eu te pego, meu amor? A hora que você quiser, mãe Até mais tarde, então Divirtam-se Obrigada Gente, o que que houve com o encrenquinho? Bebeu toda, chapou o coco e ainda brigou comigo Implicância, pô! Falou mal da humanidade Falou que a humanidade era um descuido de Deus Gente, a frase é muito boa Como diria Milo Fernandes Quando Deus criou o homem Os outros animais só não caíram na gargalhada por consideração O povo é burro Peraí, velho, o povo é vítima O povo é vítima, cara Eu não acredito que num momento como esse que a gente tá vivendo Tu fale uma merda dessas, bicho O povo é burro Léo, Léo, o que é isso, cara? A gente não veio pra cá pra ficar falando de política, não, bicho Bruca, olha só, cara Você tem razão Tem? Tem Me desculpa Tá desculpado Obrigado Beleza Então lança o tema, Léo O lado brega de cada um O meu é o lado de dentro O meu lado brega É mandar flores toda semana pra cachorrinho Eu não acho brega, não, Bruca Eu acho lindo Ai, o meu é me emocionar sempre com o filme que tem final feliz Olha, o meu lado brega é amarro o Beto Carlos Que isso? Que que é isso? Marina Guarda isso pra cima Pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém Guarda pra você, Marina Conta isso pras pessoas Isso, garoto Não vai sentar Vai sentar você também Rei é rei Ninguém é rei à toa Ele é o médium do povo brasileiro Ele é o que, encrenta? O médium do povo brasileiro Ele ama a mãe A... É... Lady Laura Como o povo brasileiro Ele... Ele toma café com a amada amante Como o povo brasileiro Ele ama Jesus Como o povo brasileiro Ele é pernível Olha só Olha só Mais respeito porque o povo ama Roberto Carlos O povo é burro Ô bicho, vamos voltar pra polêmica? Cabelo Ai cabelinha, não tem lado brega O que é cachorrinha? Seu lado brega Meu lado brega É chorar toda vez que eu escuto vindo a bandeira Ah não Ah não Pera aí Pera aí Você se emociona escutando Salve lindo O pendão da bandeira Gente, pelo amor de Deus O que é pendão? O que é pendão? O que você escuta assim, tá? E não é da bandeira, não é da esperança essa parte Presta atenção Cabelo 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 Agora canta suave Salve lindo Salve lindo Bendão da esperança Salve-se Ao gusto da paz O povo é burro O povo é burro Existem dois tipos de arte A que explora a beleza do ser humano e a que se dá bem com a sua burrice Que a certeza da pátria nos traz Porque o povo é burro Elegeu Hitler Crucificou Jesus Aplaude o presidente Médici quando ele vai ver jogo no Maracanã O povo é uma bosta É feio Fede É cafona Mas às vezes é lindo Me comove Mas aí é porque foi o gol Ou então porque alguém acendeu uma vela anônima depois de um atropelamento Repare o som Alguém entrou no mar O mar O mar É o mesmo som De alguma risada O mar 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 Quem não tem amor do lado Não é de lugar nenhum Não é de lugar nenhum Vira pro errar Não é de lugar nenhum Vira pro errar Tava na escada com um amigão meu Chamado Marcos Quem é Marcos, Maria? Marcos é um amigão meu Chamado Marcos Com quem eu tava na escada E o Marcos falou assim pra mim Marina O que é Marcos? Fala Marina Você já transou com alguém, Marina? Não Nunca transei com ninguém Mas tá aí Se eu tivesse alguém legal pra transar Eu transaria Ô Marina Eu sou alguém legal Ah é? Sou Jura? Juro Então tá Corta Simples assim, Marina Aham E foi bom Foi ótimo E não deu na dica de nada Nem um pouquinho Foda, hein Vem cá e teu amigão Marcos Como é que tá? Tá ótimo A gente se encontra uma vez por semana Porque é mais do que seu canso, né? A gente é sem namorado Excelente, Marina Não é? Marina Mas que falta de romantismo Por quê? Não acho não Eu fico com os meus amigos O tempo que eu quiser Eu faço teatro O tempo que eu quiser E uma vez por semana Vem o Marcos E me dá um prato Ficou chocada, filhinha Olha só Eu não tenho culpa Se vocês não ficarem emocionados Com a minha primeira trans, ok? Foi simples e bacana É isso aí, ok Encrenca Sou a primeira transe Agora Será que a cachorra pode fazer a Downey Minha professora de natação? Então Estava eu e Downey No vestiário masculino Quando eu cheguei pra Downey E disse Downey Não é casamento É sexo Se casamento fosse bom Não teria testemunha nem juiz Downey Segundo Paul Valery Amar É ser estúpido juntos Segundo Lily Tomley Se o amor é a resposta Você podia me repetir a pergunta E segundo eu Encrenca Pereira Brasileiro Candango da Silva O amor é uma coisa que acontece Entre duas pessoas Que não se conhecem bem Corta, velho O que é isso, Encrenca? Porra, bicho Todo mundo faz a cena até um ponto Você tem que extrapolar, né? O que é isso, chefe? Tem dois chefes Aqui agora, bro? Pelo amor de Deus Eu tô fazendo a cena Que corta Que balhaçada é essa? Isso aqui é teatro, cara Distanciamento Teatro é T.O. Você tem que se distanciar Da peste, entendeu? Eu tô aqui me expondo Personagem Pelo amor de Deus Desculpa, me exaltei, ok? Vou tentar Caralho, não acredito Eu acabei de pedir desculpas Eu não tô falando com você Eu não acredito Que você conseguiu Pegar uma mulher Chamada Downey Crenco, porra Falta alguém? Eu? Você não tem nada pra me contar, Bia? Como assim? Você não tem nada pra me contar? Não O que, por exemplo? Eu vou te dar três exemplos Se o peito cresceu muito Sua pele não tem nem uma espinha E eu não sou idiota Três exemplos Eu não tô entendendo Quarta coisa então, Bia Além de eu não ser idiota Você tá querendo me fazer de idiota Você está tomando pílula E se você está tomando pílula Significa que você está transando com o Léo Eu tô passando suposições Então você está me dizendo Que não está transando com o Léo Eu não disse isso Então você está me dizendo Que eu tenho razão Calma, mãe Responde, Bia Você está transando com o Léo Mãe Eu vou repetir Presta bem atenção Primeira coisa Seu peito aumentou Segunda Sua pele tá boa Terceira Isso me faz concluir Que você está tomando pílula Quarta Você está transando com o Léo Quinta Você tá negando, Bia Sexta Eu tô cansada Atrapalha? Imagina A gente ia começar a ensaiar agora Se você quiser Você pode assistir o aquecimento O que? Vou ficar aqui então Pode até aquecer com a gente Se quiser Tá brincando não, né, Brook? Porque minha mãe foi uma grande atriz Até trabalhou com o Peter Brook Opa, peraí, peraí Peter Brook? Você conhece o Peter Brook? Conheço Ela trabalhou com ele dois anos Eu trabalhei com ele dois anos Mas isso já faz muito tempo, né, Bia? Nossa Faz tanto tempo que eu não faço teatro Conheço o tal de Peter Brook Vixe, é um dos maiores teóricos que eu conheço Passa um exercício pra gente? Posso? Deve Nem todo exame avalia Nem toda foto é fiel Vai, mãe Nem toda festa é folia Nem toda lua é de mel Ok Vamos fazer um círculo, então Uns músicos também Por favor Nem todo léu é de pia Nem todo amigo é irmão Pode abrir um pouco mais o círculo Vamos dar espaço Nem toda a ação é coragem Nem toda a vida é sermão Nem toda a trilha é viagem Nem todo intento é ação É bem simples Esse exercício do Peter Brook Parte do princípio Que o ator é um ser que observa Todo ator tem que ser obcecado pela observação Um de vocês vai andar aqui em círculo Posso? Pode ser você, pode Entra, Brook E todos vão reparar Nas suas características físicas No andar, no quadril, no ombro, no jingado Isso Aí alguém vai andar atrás dele Entra, Bia Isso Imita Assimila Aí a pessoa que estava na frente sai da roda Obrigada, Brook E quem estava assimilando Assentou as características Até chegar à caricatura Vai, Bia Vai, Bia Mais Isso, Bia Vai, Bia Ok O que é que você achou do exercício, Brook? Eu achei muito divertido E meio inútil Brook Desculpa, não falei por mal Nem todo crime tem pista Todo mundo é artista Nenhum ponto de vista Vai ser ponto final Imagina a cachorrinha Eu perguntei a opinião dele, né? Ele deu Tudo certo Um beijo Tchau, tia Não acredito que você falou isso pra mãe da Bia Ela pediu minha opinião e eu dei Qual é, cachorrinha? A gente não vai perder a naturalidade Porque a mãe da Bia estava aqui O menino foi honesto Não, Marina O menino não foi honesto O menino estava querendo fazer piadinha em cima da vida dos outros Olha Legal, hein? Muito maneiro Não foi nada disso, cachorrinha Ela pediu minha opinião e eu dei Foi só isso Porra, Brook Que bom que você é a sua opinião, né? A única oportunidade na vida que a gente teve De ter a mãe da Bia perto da gente Você vai lá Da sua linda opinião de piadinha E estraga tudo Uhul Parabéns pela sua linda opinião Maravilhosa Quero te falar duas coisas Primeira coisa Eu te amo, cachorrinha Segunda coisa Eu não sou o Peter Mas eu sou o Brook Ridículo Colocar beijo lá pra você Que eu odeio gente mentida e engraçada E eu odeio gente estressada Ah, é? Então fica aí sozinho, seu coço Então vai embora, vai embora, cachorrinha Vai Desculpa, Bia Bom, vamos ensaiar? Não, 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 agora não dá não Por quê? O Brook tá sem ânimo Ah, velho, o que é isso, Léo? Porra, a cachorrinha dá um escândalo desse aqui Vai embora do ensaio e eu que tô sem ânimo Então vamos ensaiar, velho Não, agora não vai dar pra ensaiar não Por que que não vai dar, velho? Tô sem ânimo Tu tá sem ânimo por quê, bro? A cachorrinha me abandonou, velho E o tempo, sem saber o que fazer Pensou, pensou E como não teve nenhuma ideia Passou Da janela do meu quarto Olho pra Brasília Os faróis dos carros brilham Bem pra lá da torre Lógica da arquitetura Lógica do mundo Hoje ainda gosto De olhar pro mundo Sem compreender O que meu olho encontra Gente Consegui falar com o Cabelo Ele não veio porque o diretor da escola Viu ele beijando um menino Dentro do banheiro Os dois foram suspensos Por duas semanas Tá todo mundo sabendo Ele tá péssimo, Léo O que que eu falo pra ele? Hoje a nossa solidão Não me parece triste Fala que eu tô indo lá pro Guará agora Olha quanta gente compra Vamos ensaiar cabelo Não vai dar não Não vai dar não, Léo Não vai dar não O cachorrinho te contou O que aconteceu, né? Contou Enquanto eu vou falar um negócio Pra você, velho Quando você estiver muito triste A gente vai fazer teatro Quando você estiver muito feliz A gente vai fazer teatro Agora quando você estiver arrasado A gente vai fazer teatro Pega a mochila, Cabelo Ele é o miolo Da mágica casilha A ilha brasileira Que acende o farol Novo caramelo Sem má maravilha Cheio de pequenço Eu sorria pro sol Supervo partidário Pra nova política De vida Estatística E jogar futebol Lá com os menestrais Nas estradas do mundo Eu nunca fui profundo E sorria pro sol Sujeito estranho esse Cristo Que inventou o coração da gente Ser no centro Brasília no centro JK Jota Cristo Que acreditou nos homens E fez a cidade em forma de cruz Para lhe ser martírio E glória Vamos à pergunta de sempre, Bia O que é que você está lendo atualmente? Dostoiávski Com muito esforço E o texto da nossa peça Com o maior prazer Existe uma diferença clara, Bia Entre arte E quase arte Por que você está falando isso? Porque eu acho isso E por que você está falando isso agora? Porque me irrita ver você fazer aquele teatrinho Com aquele bando de débeis mentais Nossa, você ficou chateada com o que o Brook disse Eu acho que você pode E deve fazer o que você quiser Mas faça pra valer Como você? Quero uma ótima atriz e largo a tudo Aquilo não vai dar em nada Aquilo é um teatrinho sem diretor O Léo é o diretor Eu disse sem diretor Desculpe É sem direção Acabou O teatrinho, Bia Não Não acabou, não Acabou, não Acabou, não É muito difícil Mas eu vou tentar Fala, Bia Eu estou com muitos ciúmes da Marina Estou com ciúmes demais Quando você foi nos mostrar o texto Jesus Cristo, o Rei do Cangaço Ela já conhecia Ela já conhecia Eu mostrei pra ela no Beiru Às duas e meia da manhã Você não acha que isso é motivo pra sentir ciúmes? Não, não acho Por quê? Porque eu queria ser a pessoa pra quem você mostra seus textos Mas não é, Bia Bia, você é a pessoa por quem eu tenho paixão Pessoa com quem eu quero transar Pessoa de quem eu tenho ciúme carnal Sabe? De quem eu quero a boca E pra mim não adianta querer misturar esse negócio Esse negócio de Vamos misturar paixão com amizade Sabe? É claro que eu sou teu amigo também Eu torço por você Mas a relação que me liga a você é carnal É sexual, é passional Sabe? É completamente diferente do que me liga a Marina Que é carinho, confiança, é outra coisa Sabe? Agora esse negócio de que As pessoas misturam as duas coisas Isso pra mim é invenção Sabe? Inventaram isso porque as pessoas precisavam tentar permanecer juntas O casamento inteiro Sabe? A sociedade precisava disso Mas eu não acredito nisso Ah, Léo, para de fazer discurso Não, isso não é discurso Isso é o que eu acredito Agora o importante, Bia É que a Marina é minha alma gêmea E é com ela que eu vou caminhar por esse mundo Entendeu? Mas não tem urgência Não tem paixão Não tem ardência Até porque se tivesse eu não estaria aqui, né, Léo? Viu que eu posso te garantir que eu não tenho nada pela Marina que não seja amizade Agora isso eu não vou negar Porque se tem uma coisa que eu não vou negar na vida é a minha cumplicidade com a Marina Porque eu não posso imaginar, Léo, que você tá às duas e meia da manhã mostrando texto pra Marina Você não pode sair de madrugada Você precisa jogar isso na minha cara? Não, não preciso jogar isso na tua cara Você tocou no assunto, então segura a onda, Bia Porque é a tua amante pra você que você não pode sair de madrugada e você aceita Só que a minha angústia é de madrugada Gente, desculpa o atraso aí, pô, desculpa mesmo, hein Vamos concentrar, não perde não, não perde não, vamos lá Mora e 15 de atraso, né, velho? Mora e 12, Léo, concentra, Marina Bicho, mora e 15 Mora e 12, né Mora e 15, Brook Ok, mora e 15 Beleza, de puta Eu não tô brincando com você Nem eu tô brincando Ô, Léo Se eu falar pra você Que a gente tava chapado A gente tava na chapada Dos viadeiros Na cachoeira mais linda do mundo Você perdoa, gente Não Não, porque a gente não tava na cachoeira mais linda do mundo A gente tava aqui ralando esperando vocês Você tá certíssimo Mas é porque na verdade, na verdade A gente não tava na cachoeira A gente tava Em casa, estudando Porque o Brook, ele não conseguiu decorar o texto Aí ele me pediu uma ajuda Me ligou, falou assim Cachorrinha, vamos lá Me ajuda pra eu chegar lá e arrebentar A gente tava lá ensaiando Arrebentando, faz aí Ó O texto, Brook Ave Maria da Graça Beleza, olha só Não precisa fazer nada não Que eu tô vendo na cara de vocês Que isso é mentira Não, bicho Mas a gente ensaiou mesmo É mentira É mentira Mas é mentira porque Léo, eu não queria trazer um problema de fora pra cá Mas Você lembra da minha tia Gertrudes? Não Como não? Como é que você que me conhece há 10 anos Lembra da minha tia preferida? Eu não lembro da tua tia Gertrudes Tudo bem, Léo Te fala disso depois Mas assim, ela Ela tava de manhã Ela tava de manhã Gostando dela Gostava Ela tava Ela foi sair de manhã Pra comprar pão E aí na hora de atravessar o axão Veio Um caminhão bem grande Daqueles da Scania Gente E o caminhão passou por cima dela E aí na hora de atravessar o axão E aí na hora de atravessar o axão E aí na hora de atravessar o axão Olha só Nós não estamos perdoados Então a gente não vai ensaiar Presta atenção É, desculpa Eu e o Brook A gente tava na cachoeira, sim Sim A gente tava chapado, sim Juntos E a gente tava transando muito E tava incrível E não deu pra parar Sexo tântrico, velho Bom, aí cês tão perdoados de verdade Pronto Meu chefe Tá, agora é só Vamos trabalhar agora? Vamos Vem todo mundo pra cá Seguinte Hoje eu separei um exercício de improvisação Da viola spoli Maneiríssimo Que é assim Cada um vai ter que buscar com o corpo Movimentos que definam Como é que você tá nesse momento da sua vida De agora E pra isso vocês vão ter que buscar analogias Entenderam? Quer um exemplo? Por favor Beleza, então olha só Eu vou começar e depois cês saem improvisando, ok? Beleza Faz uma roda aqui Vamos virar e todo mundo andando São sete bichos, sete regras do jogo Sete provas de fogo para a lógica de cada um São sete dores e sorrisos em jogo A mesma bola na roleta e apostando no número um São sete dores e sorrisos em jogo Habitando sete corpos sem ponto comum E observando na mesma estação São sete anjos e anjos e demônios e cadernos Paralógica de cada um Paralógica de cada um São sete dores e sorrisos em jogo São sete dores e sorrisos em jogo E observando na mesma estação Os anjos e demônios e cadernos E observando na mesma estação Os anjos e demônios e cadernos É bom o ensaio, gente É muito mais grave do que a gente está pensando Foi bom o ensaio, Bia? Quer falar sobre isso, velho? Foi bom Já sei Vai falar com a Marina depois Eu sou apaixonado pela tua filha E eu sou apaixonada por um filme que vai passar agora na TV Mas o pior do que o que a mãe da Bia faz é a Bia não reagir Vem comigo, Bia? A gente vai dar uma passada no bar antes Nós vamos ver um filme agora Eu acho que você vai falar sobre esse assunto com a Marina, cara E comigo você vai tomar uma cerveja Boa noite Você acha que a mãe da Bia é neurótica? Ou psicótica? Minha linda canina O neurótico constrói a casa na areia O psicótico mora nela E aí, Bia? Vamos embora? Não, eu não vou não, Marina Tua mãe não deixou? Não, eu que não estou com vontade Mentira, tu Chega de bar, né? Bia, se a sua mãe é louca de verdade Assume isso Se manda Mas se ela não é Para de se fazer de vítima Eu queria poder entender que horas que a gente pode dizer que uma pessoa é louca mesmo, sabe? Pode crer Minha mãe teve uma história de vida completamente louca Ela era uma ótima atriz que largou tudo Se separou do meu pai Ficou sozinha Hitler adorava passear com o cachorro e visitar a casa da mãe O Van Gogh cortou a orelha Para O fato dele ser genial dissolve essa loucura Então isso me faz não a melhor companhia dela Mas a única companhia que ela tem Eu me sinto responsável por ela Mas você não é Solta, Mia Cada um é responsável pela sua vida Eu acredito no amor que você sente pela sua mãe, Bia Só que você não pode carregar em cima do seu ombro O peso da sua mãe ter jogado a vida dela fora Segundo o povo, Valéry Para os olhos A nuca é um mistério É isso que faz de você a tal da vítima E é isso que está enlouquecendo, Léo Você sabe que ele tem vocação para herói Eu não estou me fazendo de vítima de jeito nenhum E sinceramente, Marina Você vir aqui e ficar me falando esse tipo de coisa Me soa um pouco cruel Crueldade é o que você faz com ele, Bia Porque você fica pro Léo Como uma pessoa que precisa ser salva Mas que não tenta ser salva Você realmente não percebe Que ele fica nesse esforço Ele fica nessa angústia E isso está realmente enlouquecendo a cabeça dele Se você acha que você tem uma responsabilidade com a sua mãe Eu vou repetir pra você, Bia Eu acho que você não tem Assume isso Se manda Sem enlouquecer o Léo Você está fazendo muito mal a ele Você parece uma rapunzel presa Dentro de uma torre Gritando por socorro Mas você esquece De jogar a trança Eu cansei, Bia Você está apaixonada pelo Léo? É isso? Você quer mesmo saber? Ou você já sabe o que eu respondo Só pra confirmar? Cada um vai representar a maior dor da sua vida E aí, quem quer começar? Eu não vou fazer esse exercício não, Léo É, se fosse possível Eu também não queria fazer não Tá bom, então quem quer fazer? Eu faço Mãe, eu me apaixonei Por um homem Mãe, eu me apaixonei Por um homem Mãe, eu me apaixonei Mãe, eu me apaixonei Nosso paralho Pode, velho Descansa lá Mãe, eu pensei que você me contasse tudo, Bia Mas eu te conto tudo Eu só não podia te contar antes de acontecer Eu não tenho homem Eu não tenho família Eu não tenho amigos Eu não tenho mãe Eu só tenho você Mas eu acho que você devia ter isso tudo Mas eu não quero O seu amor me basta Isso é uma loucura Você só vai namorar na hora certa E principalmente a pessoa certa Mas a pessoa certa não é aquela que eu amo Você não sabe o que é amar, Bia Eu amo, Léo Nunca mais repita isso Calma, mãe Nunca mais Meu Deus, eu só queria ter uma vida normal O que é normal pra você, Bia? Essa vida medíocre que todo mundo leva? Eu vou te contar uma coisa 90% das pessoas fazem parte de uma maioria bovina que tem uma vida triste Na infância sonham com a adolescência Depois com a faculdade, depois com o casamento, depois com os filhos e depois se convencem Que bom mesmo foi a faculdade, mas ótimo mesmo foi a adolescência Ou seja, estão sempre um passo atrás da felicidade Os outros 10% cultivam a tal vida normal pra que a maioria se conforme Não há vaga pra todo mundo, Bia O que é lindo, o que é visceral e sofisticado é pra pouquíssimos É uma espécie de aristocracia da felicidade Mas você Você quer ser normal, né? O que é ser normal pra você, Bia? Pra você ser normal é namorar um dos 5 milhões de adolescentes que pensam que são artistas Nós somos mais do que isso Nós somos e temos acesso ao que realmente é lindo Sofisticado, estilo, arte, refinamento Mãe, eu tô crescendo Não, não tá, não Você tá ganhando idade Cresceu outra coisa Você não pode empreender a vida toda Não sou eu, Bia Somos nós Mãe, eu tô crescendo Vambora, gente, vamos fazer a cena da fundação Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Tá foda o quê, Brook? Eu tô cansado, Marina Tá todo mundo cansado, cara Eu tô morto O Léo não cansa Eu canso Ô Brook, a gente é artista, cara A gente tem que ralar Olha aqui, Marina Eu sou fã do Léo Fã Fã do Léo Agora, tem um mundo lá fora A gente não é artista 24 horas por dia O Léo é Boa tarde, aqui é da Fundação Cultural? É sim A gente queria falar com o João Antônio João Antônio é naquela salinha ali Oi, boa tarde A gente já é de um grupo de teatro A gente está com um projeto Pra mostrar pro João Antônio Pra ver se ele descola uns dias Na sala Martins Pena Hum, agora ele não pode atender, não Tenta falar com o Chico Boa tarde, você que é o Chico? Então, eu sou o Ricardo, assistente do Chico Eu subprojeto a nossa peça Ah, é teatro? É com a Glorinha Oi, vem cá Você que é a Glorinha? Sou Mas, infelizmente, não posso ajudar Faz o seguinte Pega o projetinho de vocês E entrega pro Gute Mas quem é Gute? Secretário do Aflorinenem Que é o superintendente E é ele que decide? Capaz Não É Ivete Boa tarde, você que é Ivete? Olha só Como você pode ver Meu nome não é Ivete Meu nome é Celto Aliás, é um prazer ter vocês aqui E quem pode resolver o teu problema é o Melo Que Melo, porra! O Melo, Departamento de Teatro Vem cá, você que é o Melo do Departamento de Teatro? Não Eu sou assistente dele Você pode falar com a secretária Que é aquela lourinha ali Oi, boa tarde A gente é num grupo de teatro A gente tá com um projeto Só um minutinho Posso atender o telefone? Roberto Só um minuto Carmela, cadê o café, Carmela? Deixa o projetinho de vocês aí Não, eu te queria explicar o projeto Anota o telefone Vem cá, minha filha Você não vai nem olhar o projeto Ótimo A gente vai ligar pra vocês então, tá? Vambora, gente Moça, só um minutinho Vá se fuder Tá precisando conversar Acho que dessa vez eu não sou a pessoa ideal Você quer falar da Bia? Eu quero falar da Bia, por quê? Essa vida Tô apaixonada por você, Adel Isso vai atrapalhar a sua... Nossa amizade? Não sei A minha é da Bia, com certeza Posso te dar um abraço? Não E quando a saudade dela for te afligir Aparece Quando quiser o seu corpo, mas o meu servir Aparece Quando me chamar de Bia, eu finjo não ouvir Aparece Por descuido ou desplicência Para amar em mim aquela Que eu não posso ser Porque eu não posso ser Eu quero falar da Bia Um brinde ao grupo de hippies mais burguês de todo o planalto central. Um brinde ao grupo de revolucionários mais omisso da face da terra. Léo, meu velho, você está perturbado. Você está perturbado e a questão é amor. Então um brinde a você, que sabe o que é amar. Amor é isso que você tem com a Marina. Confiança, afinidade, admiração. É isso que importa, né? Sou louco pela Bia, velho. É isso aí, Léo. Se é louco pela Bia... Então? Então que você se é louco pela Bia, Léo, não invalida o que eu falei. Tudo bem, posso estar enganado, né? Você não está enganado, né? Como assim não estou enganado, Léo? Às vezes eu penso na Marina. Eu não sei se ela é tão minha amiga que me confunde. Léo, você está tonto, cara. Não, eu não estou tonto, cabelo. Eu fico tonto às vezes. Agora, se tu contar para alguém que eu fico tonto às vezes por causa da Marina, velho... Te mato, cabelo. Eu sou gay. E daí? E daí que todo gay aprende cedo a guardar segredo. A senhora queria falar comigo? Pode me chamar de você? E então? Eu chamei você aqui porque a gente precisa ser muito sincero um com o outro. Seja. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não tenho nada contra você. Não parece. Só acho cedo para a Mia. Cedo para quê? Ela tem 18 anos. Para perder tempo com o teatro com você. Você acabou de dizer que não tinha nada contra a Mia. Deixando de fazer mil coisas que a deixaria muito mais bem preparada para a vida. Eu não acho. Não acho o quê? Não acho nada disso. E o que você acha? Eu acho que você não quer saber o que eu acho. Claro que quero. Por isso eu chamei você aqui. Não, você me chamou até aqui para me dizer o que você acha. Você é muito pretencioso, sabia? Sei. Você ainda não disse o que você acha do que eu falei. Você ainda não me disse que é realmente saber o que eu acho? Não me trate como imbeciou. Eu não acho você imbeciou. Eu acho você inteligente. Você acha que eu implico com você, não é? Eu acho que a sua super proteção, a Bia, passa do limite do saudável. Quem é você para julgar isso? Eu sou a pessoa para quem se perguntou o que eu acho. Olha, eu acho que essa nossa conversa não vai dar certo. Obrigada. Tudo bem, eu posso parar de dizer o que eu acho. Você já disse. Não completamente. Complete. Eu acho que você vive numa solidão pavorosa. Que cortou os laços com o mundo. Que vive frustrada. Que vive em função da Bia. Que está asfixiando a Bia. Eu acho que você tem ciúme de eu tocar no corpo dela. Eu acho que esse teu ciúme beira perversão. Eu acho que ela se sente responsável por você porque desconfia que você seja desequilibrada. Chega! E você acha que pode determinar até a hora que o papo acaba. Essa é a única parte que você tem toda razão. Porque essa conversa terminou agora. Não terminou não porque falta uma frase. Às vezes quando eu não sinto raiva, eu sinto pena de você. Ali a gente já tinha uns 18 anos. Era o auge da ditadura no Brasil. Apesar de nós não sermos especialmente politizados, éramos, obviamente, contra a repressão. Passamos por medos e sufocos como todo mundo da nossa idade. Éramos da esquerda festiva. Sincera. E semidesinformada. Naquela época, era uma verdadeira caça às bruxas porque qualquer conversa na esquina poderia ser considerada conspiração. Tinha uma coisa que era meio ridícula e meio tenebrosa. A gente tinha que fazer uma apresentação da nossa peça inteira para censura, antes da estreia. E aí tinha um censor que julgava o que poderia ou não ser apresentado ali. Rapaz, a gente tinha ensaiado meses a peça Jesus Cristo, Rei do Cangasso. No dia da apresentação para a censura, na cena final da qual eu não participava, eu estava na mesa de luz. Eu fiquei espiando. E eu senti pela cara do censor que ia dar zebra. Nosso ódio de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nunca perdoaremos aqueles que nos têm ofendido. Agora e na hora de nossa vingança. Amém. Obviamente não vamos aprovar uma linha do que vocês apresentaram. O que é isso, amigo? Minha filha, essa peça é ofensiva, agressiva e repleta de subversão. Meu amigo, o autor da peça só tem 18 anos. Subversão não tem idade, minha filha. Aliás, senhor Léo, a sua intenção foi fazer uma gozação com Cristo? Claro que não. Essa peça é uma analogia entre Cristo e Lampião. Ah, então Cristo era um cangaceiro. Talvez fosse se vivesse nas circunstâncias em que Lampião viveu. O senhor está nos ofendendo. O que é isso? Eu não estou chamando vocês de cangaceiros. O senhor quer destruir a igreja? O que é isso? Ele não quer destruir nada. Ele é só um artista. Arte é outra coisa, meu filho. Olha, só vamos fazer o seguinte. Você não ensina pra gente o que é arte. A gente não te ensina a censurar, tá certo? Mais respeito, menino. Agora eu sou menino. Chega! Chega! A peça não passou e pronto. Muito obrigada. É isso. A peça não passou. Pronto. E o senhor... Tome muito cuidado, senhor Léo. Boa noite a todos. E agora, maluco? O que a gente faz? Agora a gente vai fazer outra. A gente vai fazer outra. Vai se chamar contraste. É o seguinte... Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Fala, Bia. Eu não vou mais fazer a peça. Bia, como é que é? É, eu sei. Eu tava esperando o ensaio pra censura, pra avisar, mas... Eu vou continuar ajudando vocês em tudo. Tudo, gente. E agora que o Léo vai ter que montar outra peça, não tem problema eu sair, vai. O nome disso é mau caráter. Não é, não. O nome disso é minha mãe teve outra crise, não é, Bia? É isso. Só que você vai fazer essa peça. Sabe por quê, Bia? Porque nós somos um grupo. E você faz parte dele. Aliás, você é a melhor atriz que tem aqui, Bia. Você sabe onde é que você tá pisando cada vez que você entra aqui, Bia? Você tá pisando em cima do nosso sonho! Você vai fazer essa peça! Você acha que não dói, Marca? Dói pra caralho. Mas eu não vou fazer. Faz pelo Léo. Vamos sair? Eu tô com ciúmes da Marina de novo. Como assim, Bia? Eu tô com ciúmes da importância que ela tem pra você. A gente já conversou sobre isso. Ah, eu sei. Mas eu tô com ciúmes só de pensar que você tá cansado da minha falta de iniciativa. E é atraído pela força dela. O que o cabelo te contou, Bia? Nada. Como nada? O que o cabelo te contou? Nada, Léo. Filho da puta! O que que é isso, Bia? O que que é isso, ó? Vem, para com isso, morro! Quer dizer que tu sabe guardar segredo, né, cabelo? Claro que eu sei, cara. Era só uma desconfiança minha, Léo. Até agora. Cabelo, se você puder, me perdoa, velho. Ele vai desculpar, Léo. Eu vou te explicar tudo, Marina. Não precisa, já entendi. Cabelo, me perdoa. Vai falar com a Bia, cara. Aquele dia a coisa ficou preta, mas a gente conseguia, não sei como, manter o bom humor. É engraçado, porque sempre que eu penso na gente, sempre que eu me lembro da gente, eu me lembro da gente rindo. Segundo o Bilô Fernandes, o homem é o único animal que ri. E rindo mostra o animal que ele é. Para piorar, a gente estava muito mal no colégio. Estamos fudidos, galera. Amanhã é prova de genética. E a única coisa que se pode aprender em genética é que a galinha é o único meio que o ovo arranjou para produzir outro ovo. Ou seja, não temos a menor chance. Acorda, meu querido grande mestre, meu amigo. Quero ler e mostrar o quanto eu consigo, quanta grátidão a gente traz no coração contigo. Juro que acredito em tudo quanto me contaste, que a gramática nos servirá na vida. Sabe, meu querido grande mestre, eu acredito. Que o Cabral bateu aqui pelo destino. Sabe, meu querido grande mestre, eu acredito. Tudo passa, meu querido grande mestre, eu acredito. Isso é uma lei da vida, por que não nos passar tão bem? O que foi, cachorro? Estou grávida, encrenca. Puta que pariu, não fala isso. Acabou minha vida, encrenca. O que é isso, cachorrinha? Eu vou ter um filho com 18 anos sem grana. Tenta se acalmar, cachorro. O Bruca é um garoto, eu vou ser pobre, mãe de dois filhos. A gente vai dar um jeito. Que jeito? Tirar o filho. Não vou tirar o meu filho, encrenca. Você tem que tirar, cachorro. Vai se fuder, encrenca. Assassino. Eu estou pensando em você. Pensa nele. Nele quem? O meu filho. Seu filho merece viver assim, sem condição nenhuma. Ele não merece morrer por causa disso. Isso é relativo. Relativo é a puta que o pariu. E os teus planos? E a sua vida, cachorrinha? E o teatro? Acabou. E o Bruque? O Bruque vai trabalhar. Em que? Você tem razão, encrenca. Eu vou morrer se eu tirar esse filho. Não morre não, cachorro. Isso é frio, né? Merda. Eu estou tentando te ajudar. Não vou aguentar, cara. Não tem hipótese boa. É ruim ou horrível. Eu não vou contar pro Bruque. Então você vai tirar o filho. Eu não vou contar pro Bruque. Claro que vai. Marina. Cachorrinha, você tem que contar pro Bruque. Marina, eu vou morrer se eu tirar esse filho. Então não tira. Mas eu não posso ter esse filho agora. Então tira. Mas você tem que contar pro Bruque. A gente, o Bruque, vai chegar aqui a qualquer segundo. Cachorrinha, o Bruque tem que saber. Quem é que chegou cedo pra puxar o saco do Léo? Bruque, eu estou grávida. Pera, eu posso sair um instantinho com a cachorrinha, bicho? Eu não vou sair com você. Marina, eu não vou sair com ele. Ele vai querer saber se a gente tira o filho ou não. Eu não quero ter essa conversa. Eu não tenho maturidade pra isso. Eu sou burra, eu sou uma beija, eu tô infantil. Eu não vou ter essa conversa com você agora, Bruque. Para que a cachorrinha, para. Eu não vou conversar com você. Para que a cachorrinha. Eu não vou conversar com você. Joinha, a gente só vai escolher os padrinhos. O que é isso? Você foi reprovada no colégio. O problema é por quê? O problema é por quê? O problema é por quê? Eu já te contei, Bia? Como você era bonita quando era pequena. linda, doce, suave. Como só uma princesinha. Tua pele era de seda. Lembra? Eu sempre te vesti com as melhores roupas. Eu sempre te vesti com as melhores roupas. Tudo pra você não ser medíocre. Tudo pra você não ser medíocre. Mas parece que você não entendeu, né, Bia? Eu vou te ajudar, hein, Bia? Sabe por quê? Porque eu te amo. Agora você fica aí, nessa cadeira, até você entender quem você é. Eu tô indo embora da sua vida. Recebemos um convite. A gente vai se apresentar na aliança francesa da Tijuca, no Rio de Janeiro. Puta que fudiu! Rio de Janeiro! Eu tô indo embora da minha cidade. Tá bem, Tijuca. Peraí, peraí. Peraí, o que é? São santimundos pelo mundo. Eu disse que a gente aceita. Mas eu falei pra eles que a gente vai ficar lá montando outros projetos. Ou seja, a gente vai morar no Rio de Janeiro. Eu nasci pra ser um garoto de Ipanema. É da Tijuca. Ué, é da Tijuca... É da Tijuca Teatro, velho. Eu, você, de Ipanema. Eu queria propor um brinde. Eu quero propor aqui um brinde ao grupo de teatro mais famoso de todo Ipanema. Se hoje tua mão não tem manga ou goiaba se a nossa pelada se foi com o dia te peço desculpas me abraça, meu filho Não sei se tentei tanto quanto eu de mim. Se hoje teus olhos vislumbram com medo você já não vê eu juro que havia te afago o cabelo me abraça, meu filho perdoa essa minha agonia Se deixo você no absurdo planeta sem pique, bandeira e pelada vagino pujo do teu olho me abraça, meu filho Não sei se não sei se pra ter mas eu me mereço quando a minha mãe tentou suicídio eu achei que o mundo ia parar eu achei que ninguém ia sair nas ruas pra trabalhar ou brincar mas não o mundo continuava igual ninguém tava nem aí pra minha dor Muito estranho eu tava falando isso tudo logo pra você, né? Claro que não, Bia Vem cá Vem cá anıca para livrá-la de toda a tristeza era 되고 THE SORA lá rimei suda Bia mãe só tem uma graças a deus se tivesse duas vezes isso é Mas vai botar dois casacos, vai comer duas meretas que já tá, vai tomar dois remédios. Horrível. Não deu, a gente vai tentar de novo. Chegou o Brook, seu super-herói! Segundo Milo Fernandes, herói é o cara que não teve tempo de fugir. Também segundo ele, herói é o índio... que entra no filme já sabendo que vai morrer. Bia, você já viu uma minhoca francesa do Guará? Ibeçuda. Ibeçuda. Bia... Como diria Paul Valenriff, se tudo fosse claro, tudo nos pareceria inútil. Eu amo tanto vocês. Oh, Bia, sem emoção. Gente, desculpa interromper, mas tá na hora da gente arrumar as nossas tralhas, é o nosso último dia no nosso galpãozinho. Vambora? Figurinos e adereços aqui, instrumentos ali e o que não vai pra lá. Bora? Bora! Adeus, velho galpãozinho. Um dia eu volto consagrado. Adeus, fantasmas que habitam este sagrosanto lugar, onde eu comecei a minha saga teatral. Oh, fantasmas! Não esperem a mãe da Bia agora, porque ela ainda não conseguiu morrer. Não brinca com suicídio não, garoto. Cachorrinha não foi suicídio, cachorrinha. Foi tentativa. Não importa. A Bia tá péssima. A gente não vai ficar fazendo piada sobre isso. Tão ridícula essa coisa de uma pessoa tentar se matar, sabia? Quem quer se matar, se mata. Não fica tentando, não. Na única vez que a Bia conseguiu tomar uma decisão quando a gente tá indo pro Rio de Janeiro ganhar a vida. Chantagem barata dessa mulher, cara. Você tem toda razão, Marina. Mas assim, a gente não pode mais ir pro Rio agora com a Bia nessa situação. Como é que é? Agora, além da Bia ficar cuidando da louca, a gente vai ter que servir de enfermeiro? A Bia já falou que não vai, sabia? Eu tô achando que você também tá em dúvida se vai, cachorrinha. Claro que eu tô, né, Marina? Não devia. Porra, Marina. Vou colocar meu filho dentro de um apartamento, com um bando de maluco, tudo sem grana, correndo atrás de um lunático. Lunático não, cachorrinha. O Léo é obcecado. Lunático sim, Marina. Correndo atrás da porra de um sonho que eu não sei nem se vai acontecer. É claro que eu tô com dúvida. Cachorrinha, você não pode me abandonar agora de jeito nenhum, cachorrinha. Cara, se eu for, eu vou ter que peitar. Eu não tenho um centavo. Os meus pais tão putos, eles não vão me dar grana, Brook. Bicho, a gente vai ganhar grana com o teatro. Cara, se a gente não ganhar grana com o teatro, como é que o nosso filho come? Você vai. Não posso te garantir, não. O Brook tem que entender, cara. Os meus pais têm razão. Foda-se a razão, cachorrinha. Era loucura, como é doido tudo o que eu fiz. Agora, se eu sou feliz, ai, agora quem me diz? Ai, 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 e agora quem me diz? Ai, 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 e agora quem me diz? Ah, gente, eu vou. Tá na hora de você ir, meu amigo. Pra onde, Maria? Fala com o B. B já disse que não vai. Eu sei. Mas eu também sei que você não vai dormir se você não falar com ela. Vai logo, Léo. Você sabe que eu te amo, né? Eu não acredito que você vai fazer isso com a gente. A gente tá indo pro Rio tentar a carreira. Não faz sentido você não ir ali. Eu não posso. Eu tenho que ficar. Preciso cuidar da minha mãe, eu tenho medo que ela faça outra besteira. Como se fosse um perigo. Você não vê que essa tentativa de suicídio dela foi chantagem emocional? Eu sei. Funcionou. Funcionou. Como se fosse urgente e preciso. E eu? Você tem os nossos amigos. Eu não tenho culpa da tua mãe ser assim, Bia. Mas eu tenho. Boa sorte no Rio, Léo. Léo e Bia. Bia, não tem senso que eu tenha mais pânico do mundo. Sober o amor. Porque te encontrar daqui a 15 anos, você dizer pra mim que deveria ter vindo. A gente não vai se encontrar daqui a 15 anos. É a coisa que eu mais tenho pânico na vida. Então vai acontecer o que eu tenho medo e não o que você tem medo. Daqui a 15 anos você vai pensar... A Bia fez uma besteira, mas eu tentei tudo o que podia. Eu vou pensar exatamente isso. Boa sorte no Rio, Léo. Quando a gente viu Brasília lá embaixo, eu comecei a achar que era mais do que tudo aquela possibilidade de voo. É que era frio e era claro como a seca de Brasília. Eu já não sei se amava ou sonhava. Isso eu sei. Eu senti a dor que o Léo tava sentindo, mas era inevitável achar tudo pequeno. Era seu demais, era demais. Eu amava o Léo, ele sabia disso, sabia, todo mundo sabia. Mas eu amava a possibilidade do novo. O Rio me assustava. Eu tinha um medo tão grande, mas até ter medo era novo. A gente tinha um tédio lindo, porque era tédio de tudo. E aí eu percebi que eu seria diretor e protagonista do filme da minha vida. E que nós faríamos esse roteiro. E eu não ia permitir que nenhum patrocinador influísse, não ia mesmo. Começou o nosso filme. Ele não é bom nem mal, é o nosso filme. Mesmo que doa, é o nosso filme. É quase branca minha angústia. Eu não te amo porque amei. Daí por diante, nós conduziríamos o bar. E quando te encontrar, vou perguntar. Pra mim, o caminho era mais lindo que o barco. E muito mais lindo que qualquer lugar pra onde eu pudesse ir. Valeu, Brasília! Já fomos! Vamo! Minha canção é a loucura. Com a alma que bravia. Torna-me de saúde, amor tão belo. Pra vida e vida, eu sei. Quase branca minha angústia. Eu não te amo. Por que amei E quando eu te entra Vou perguntar O que é que era E era claro Com as cegas Vibras 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 Então, então, numa tarde quente, eu fui-me embora de Brasília, no submarino, no lago do Paranoá, quero ser estrela, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV, meu peito quase arrebentar, quero ser estrela, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, quem quiser que faça, o velho jogo da política na vitilítica, maneira de pensar, quero ser estrela, Lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, eu tenho o coração vermelho e o que canto é o espelho do que se passa a pular, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, Lá numa tarde quente, eu fui-me embora de Brasília, no submarino, no lago do Paranoá, quero ser estrela, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV, meu peito quase arrebentar, quero ser estrela, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, quem quiser que faça, o velho jogo da política na vitilítica, maneira de pensar, quero ser estrela, Lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, eu tenho o coração vermelho e o que canto é o espelho do que se passa a pular, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar, Daddy toasted music わ Um-do-do-do-do Um-do-do-do-do Um-do-dê-do-do Um-do-do-do-do Uh-do-do A história era um sinal Que um menestrel inventou era sempre o anormal Achavam que ia ser herói Comando um Hollywood, vendendo saúde Navegando doido, 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 doido E sujo de sal Cada filme era fatal Voava a década de oitenta rumo ao seu final Achavam que ia ser herói Comando um Hollywood, vendendo saúde Navegando doido, 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 doido E sujo de sal Cada ano, esse nome fosse também aquele Chuva de cor e brilho, sou um louco Eu te amo em vez Por trás ou de trás do sol Faço um sonho de voar É uma história estranha Eu sei pequenas Desifrar Mas hoje Eu sei pensar Que a explicação que eu sei que se não há Sobram luz Deve ser cá E você que eu sei que se não há Eu sei que se não há É uma história estranha Eu sei que se não há Obrigado.